Olá, está começando o Mix de Conteúdo em Vídeo para você aqui na Blink102. Estamos com saudade de você, Rodrigo. Há muito tempo, meu querido Sandro. Tudo bem? Não está de volta, gente. Olá, para você que está vendo a gente aí no vídeo, já vai compartilhar esse Mix de Conteúdo, porque tudo que importa está aqui agora, Rodrigo. Com certeza. As informações que você precisa saber e que muita gente não falou. Como, por exemplo, o nosso querido Garrincha. Ai, ai, ai. O corpo do Garrincha desapareceu do cemitério. Desapareceu, gente. Como que some um corpo de um cemitério? Você sabia disso? O corpo de um dos maiores jogadores de futebol da história do mundo sumiu. Um dos maiores jogadores de futebol foi o ídolo aí do Botafogo, da seleção brasileira, segundo a família. Não se sabe aonde está o corpo que foi sepultado inicialmente lá em Magé, no Rio de Janeiro. Agora não há informações sobre o corpo, não há informações sobre onde está o corpo de Garrincha. E aí? E aí que a gente matou o Garrincha de futebol. Não tem o que fazer, gente. Vamos esperar novas informações. Gente, é tragicômico. É muito bizarro. Não sei nem o que dizer. Coisas que só acontecem no Brasil. Deixa eu falar uma informação agora que vem do setor político. A CCJ, que analisa aquela PEC de eleições diretas. A Comissão de Constituição e Justiça, né? Você sabe que para aprovar uma emenda, primeiro precisa passar pelas comissões, né? Proposta de emenda à Constituição. Exatamente. E essa comissão aprovou a PEC de eleições diretas. Boas notícias, né? Tu ouviu bem, tu ouviu bem. Eu vou chegar bem perto de você. Eleições diretas. Sabe o que significa isso, Rodrigo? Se caso for aprovado no plenário, depois que agora foi aprovado na comissão, se caso o presidente caia, a eleição não é mais indireta e sim indireta, né? Exatamente. Porque é uma proposta de emenda à Constituição. Se ele cair, se ele renunciar. Lembrando que é na CCJ ainda e tem que passar pelo plenário da Câmara. Vamos ver. Mas o que ninguém sabe é, será que ele vai cair? Será que ele vai cair? Só Deus sabe. Só Deus e os parlamentares ali, né? Exatamente. E a gente tem uma informação agora que chega da área musical de entretenimento. Anitta. Tá ligado, né, Anitta? Anitta agora está internacional. O que é isso, senhoras e senhores? Bota um trechinho no clipe da Anitta aí. Bota aí. Olha que beleza, Rodrigão. Maravilhosa. E a apresentação dela, já viu? Com a Igazella lá nos Estados Unidos. A Anitta brilhou também no programa do Jimmy Fallon. Vamos ver um trechinho aí. Vê aí, olha lá. Olha lá, ela ofuscando a Iggy, ó. Olha que bacana. Muitos fãs aí reclamaram que ela apareceu pouco tempo, mas a Anitta já tá alçando bols internacionais. Olha que beleza, Anitta, lá do subúrbio, hein, cara? Sensacional. Palmas pra Anitta. Anitta, ela acabou de lançar o novo videoclipe de uma música chamada Paradinha, cantando em espanhol, com aquele ritmo, ragatom. Pois é. Sensacional, ó. Depois de Sim ou Não, com uma luma, agora com a Igazella, pra onde será que vai a Anitta? Pra outros países, pro mundo inteiro, quem sabe, né? É sucesso aí pra Anitta e pra todo mundo que tá produzindo essa grande cantora. Anitta, vá para a Estratosfera. Anitta! Exatamente. Esse foi o Mix de Conteúdo. Se você gostou, compartilha aí com a gente, tá bom? Manda também as suas pautas aí nas redes sociais e também no site da BlinkCt2. É isso aí. As nossas redes pra você curtir estão aqui embaixo e a qualquer momento tem mais Mix de Conteúdo em Vídeo, com tudo que importa, as principais informações do dia. Com tudo que importa. Tchau, tchau. Valeu.